Olá nobríssimos, bom dia, hoje quarta-feira, dia dois de junho de dois mil e vinte e um. Uma manhã chuvosa de quarta-feira, né, aqui na região do Cabula, chovendo pra caramba, né, trânsito complicado na Silveira Martins, mas nós vamos seguindo essa live devocional Baidantinhas, uma oportunidade para que possamos estar meditando, refletindo, orando, louvando a Deus. Bom dia, Zói de Gata? Produção, como é que tá o som? Me perguntando a produção aqui, como é que tá o som? Você me diga aí também se você tá me ouvindo bem, quando o playback estiver muito alto, muito baixo, pra que a gente possa ter uma devocional bem legal. Bom dia, Moisés Barbosa, bom dia, Fusnave, bom dia, todos vocês que estão entrando ao vivo e a vocês que estão ouvindo, assistindo depois de gravado, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Mandar um abraço hoje pra querida Mariana Guimarães, que faz aniversário hoje, desempenha um excelente trabalho junto ao castelo. Auto playback, então vamos baixar o playback. Bom dia, Moisés, feliz aniversário aí para Mariana Guimarães, desempenha um bom trabalho no castelo da dança. Aline Muniz, querida capitã Aline Muniz, grande abraço. Francineide Santos, Edson Ferreira, Jadiel Mota, que agora tá bom, né? Maravilha. É, também um grande abraço para o César Santos, Chicão, Joshua, o nosso grande Josué, que completa hoje mais um ano de querida existência. Meu colega jornalista, Eben Gramacho, e o colega de turma na polícia, Arthur Dourado Matos, feliz aniversário a todos vocês. Essa é a nossa live devocional romântica, romântica não, romântica pode ser no dia 12, né, de junho. Essa é a nossa live devocional, vamos meditar um pouquinho, vamos cantar ao Senhor nos próximos minutos. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua Palavra, e enche-me até que em mim se ache só a Ti, e então usa-me, Senhor. Usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Senhor, transforma-me conforme a Tua Palavra, e enche-me até que em mim se ache só a Ti, e então... Usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor, quebranta-me, transforma-nos nesta manhã, nos próximos dias, durante todos os nossos dias. Enche-nos e usa-me, Senhor, como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como seta que acerta o alvo. E nós tentamos ser usados pelo Senhor da maneira que o agrade. Vamos de notícias, hoje as pessoas que não compareceram a um dos pontos de vacinação em Salvador para receber a segunda dose de imunizante contra a Covid-19, poderá aproveitar o mutirão de aplicação da dose de reforço. A estratégia acontece das 8 às 15 horas e é voltada para soteropolitanos, que possuem data marcada no cartão de vacinação até o dia 6 de junho. A Secretaria Municipal de Saúde chama a atenção deste público porque, com a prevenção da chegada do novo lote de vacinação na capital baiana, toda a estrutura da rede será direcionada para a aplicação da primeira dose, que está suspensa neste momento por falta de imunizantes. Outras formas de saber se já pode receber a segunda dose é consultar o site da Secretaria Municipal de Saúde. Você também pode agendar, caso o seu nome não esteja previsto, lá no site hora marcada. Os pontos de aplicação da Coronavac são a Unijorge Paralela, drive-thru e fixo, a UBS Nelson Piatti Dourado, em Águas Claras, é um ponto fixo. Já a aplicação da Oxford acontece nos drive-thrus do 5º Centro de Saúde nos Barris, Vila Militar no Dendezeiros e Atacadão Atacarejo em Fazenda Coutos. Falar nisso, os ônibus já voltaram a circular em Fazenda Coutos após um ataque sofrido. A Polícia Militar já garantiu lá a segurança. Também nos pontos fixos no 5º Centro de Saúde, na UFS Teotônio Vilela 2, Nova Brasília de Valéria, Cajazeiras 10, longe pra caramba, e Colégio da Polícia Militar no Dendezeiros. A segunda dose atrasada, né, vamos ver aqui onde é que tem outros postos aqui. Um abraço para o Máquina, né, de lavar roupas, Máquina de lavar roupas, lavando muita roupa é nobríssimo. Carla Matos, minha querida capitão, já é major, Carla, agora me dê uma dúvida, um grande abraço, minha querida. Wilanei Gomes, Genildo, sejam bem-vindos a esse momento de louvores e reflexão aqui na nossa live devocional. A segunda dose, ela está atrasada, né, devido à baixa procura. Mais de 22,6 mil pessoas ainda não procuraram os pontos de imunização para completar o esquema vacinal com a aplicação da segunda dose do imunizante contra a Covid-19 em Salvador. No total, são pouco mais de 16,5 mil indivíduos habilitados para receber a segunda dose. Vamos com mais um louvor e daqui a pouco nós voltaremos com a reflexão do dia. Meu Jesus maravilhoso és minha inspiração a prosseguir e mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para Ti, sei que Tu tens o melhor Há um segredo no Teu coração Oh, dá-me forças pra continuar Guardando a promessa em coração Firme, ó Deus, está meu coração Firme nas promessas do Senhor Continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora os pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e amor Bom dia, Cláudia, Natal Misericórdia, graça e amor Meu grande amor não cessa Eterno não tem fim Tua graça e amor Quão grande és Tu, Senhor Quão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso em Teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Firme, ó Deus, está meu coração Firme nas promessas do Senhor Continuo olhando para Ti Assim sabemos que podemos proteger E mesmo quando eu chorar Nossas lágrimas serão Para regar a nossa fé E consolar o nosso coração Pois quem chora os pés da cruz O meu amor não cessa Eu sou o meu refúgio O Senhor Jesus Alcançará de Ti Misericórdia, graça e amor E a nossa fé E mesmo quando eu chorar Será Para arregar a nossa fé E consolar meu coração Pois o que choras Presta-lhe Alcançará Misericórdia, graça em mim Misericórdia, graça em mim Misericórdia, graça em mim Misericórdia, graça em mim Vamos para a reflexão do dia A reflexão do dia de hoje Tem como título Vivendo aceleradamente E diz o seguinte Um policial me parou Quando dirigia a 90 km por hora Numa área Onde o limite Era de 50 km por hora Como pude fazer isso? A resposta era simples Estava vivendo Rapidamente demais Jesus falou sobre isso Na parábola do bom samaritano A ironia dessa parábola É que o desprezado samaritano Rejeitado pela sociedade Demonstrou amor ao próximo Enquanto o sacerdote e o levita Conhecedores dos mandamentos de Deus Não fizeram Provavelmente Havia diversos fatores envolvidos No olhar superficial Que lançaram ao ferido Como aconteceu comigo O sacerdote e o levita Estavam talvez concentrados Em preocupações distantes Ao invés de enxergar As necessidades concretas E prementes do momento Enredados Em outros assuntos Eles passaram Sem prestar socorro Alheios A situação Angustiante do ferido Distrações Porém Não justificam O deixar de ajudar Situações idênticas Surgem no ambiente de trabalho No lar E em nossa comunidade Um colega pode estar Atravessando dificuldades Enquanto nós Pressionados por prazos Não lhe oferecemos Ao menos Um ouvido solidário Ou um encorajamento Nosso cônjuge Ou filho Pode precisar de atenção Enquanto nós Distraídos Os ignoramos Deus nos dá Oportunidades Ao longo da vida Estamos tão Entrincheirados Em atividades Urgentes Exigindo Nossa concentração Que falhamos Em reconhecê-las Não perca As riquezas Que Deus pode ter Para a sua vida Ao longo desta semana Mesmo as ocorrências Que a primeira vista Pareçam inconvenientes Na verdade Podem ser bênçãos Especiais Sejam meus seguidores E aprendam comigo Porque sou bondoso E tenho o coração Humilde E vocês Encontrarão Descanso Mateus 11 29 É a reflexão Do dia De hoje Mandando um abraço Para O Márcio Mandando um abraço Para a nossa querida Alian Ferreira Para o Jaial A produção está dizendo aqui Para baixar o Playback Abaixei aqui Minha querida É isso aí A reflexão do dia Fala sobre nós Atentarmos Para Essa questão Da velocidade Do dia a dia Muitas vezes Os afazeres Expressões Em cumprir prazos Em cumprir metas Não nos permitem Observar Os profissionais Problemas ao nosso Ao nosso redor As pessoas próximas Que precisam de apoio Os colegas de trabalho Até mesmo Dentro de casa A esposa Os filhos E nós acabamos Muitas vezes Por Renegar Os seus problemas Renegar Ajuda Por achar Que não temos tempo E há tempo Pra tudo Diz a própria Palavra de Deus Então que possamos Estar Refletindo sobre isso E permitindo que Nossa correria Do dia a dia Não atrapalhem A ajuda Que podemos Oferecer Ao próximo Vamos De mais Uma notícia Do dia Temos mais Notícias Aqui ó Referente A Os infelizes Dados Dados Da Covid Dezenove Infelizmente A Bahia Registra Uma taxa De ocupação De oitenta E quatro Por cento Nos leitos Da UTI Para adultos Em covid Doença causada Pelo coronavírus A informação Foi divulgada Pelo boletim Epidemiológico Da Secretaria De Saúde A taxa De ocupação Nos leitos Clínicos Adultos E pediátricos É de setenta E dois por cento O índice Geral de ocupação De leitos Clínicos E UTI É de setenta E sete por cento Vamos continuar orando Por aqueles que estão Com covid Por aqueles que estão Nas UTIs Pelas famílias Enlutadas Que Deus possa Estar confortando E que Deus possa Estar curando E cumprindo A sua vontade Bom dia Dan Oliveira E vamos Louvar ao Senhor Com mais uma música Nesta manhã Bom dia Quarta-feira Dia dois De junho De dois mil e vinte Um Sete horas E vinte minutos Cante comigo É tão bom Amanhecermos Louvão Do Senhor Deus está aqui Neste momento Sua presença É real Em meu viver Entregue Sua vida Seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar Você Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento Com certeza Você entrou nessa live Aqui Para ter seu sofrimento Aliviado É ele o autor É ele o autor Da fé Do princípio Ao fim De todos os seus Tormentos E ainda se vier Noites Traiçoeiras Se a cruz Pesada For Cristo Estará Contigo O mundo Pode até Fazer você Chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noites Traiçoeiras Se a cruz Pesada For Cristo Estará Contigo O mundo Pode até Fazer você Chorar Mas Deus te quer Sorrindo Seja qual for O seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Oh Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento É ele o autor Da fé Do princípio Ao fim De todos Os seus Tormentos E ainda se vier Noites Traiçoeiras Se a cruz Se a cruz Pesada For Cristo Estará Contigo O mundo Pode até Fazer você Chorar Mas Deus te quer Sorrindo Nobríssimo Cavalcante Cunha Direto de Santo Amaro Da Purificação Grande abraço Meu irmão Bom dia Se a cruz Se a cruz Pesada For Cristo Estará Contigo Contigo Goni Tá tentando lembrar o seu apelido Goni Fazer você Chorar Mas Deus te quer Sorrindo Minha querida Major Flávia Coragem Barreto Mulher maravilhosa Grande abraço Major Meus amigos de Valença Da 33ª CPM Um grande abraço Sejam bem vindos ao vivo a esta live De louvor ao Senhor Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Edlon Santos Edlon Santos Entregue sua vida Seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Querida Capitã Rebeca Leal Deus abençoe sua vida Deus te trouxe aqui Nada em vão Para aliviar o seu sofrimento Que esta live possa ajudar Aliviar o seu sofrimento Meu querido jornalista Luiz Victor Grande abraço Meu irmão É Deus o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo sempre Meu irmão O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Pode perder música sim Minha querida produção Eu já coloquei aqui Na lista sua Seja qual for O teu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Às vezes até deixa Mas o sofrimento logo passa Porque ele é consolador Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento Muitas vezes o sofrimento serve Para ensinar É ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os seus momentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Luciene Maura Seja bem-vinda Lembrando que esta é a live Devocional Bairantinha Acho que uma produção Perguntou aí Você pode pedir Uma música Para que nós possamos Estar cantando Durante Esta Rápida live Vamos cantar aqui A música que a produção Pediu E Eu já peço que Que essa música Seja uma oração Para a família Enlutada Da nossa querida Lilian Que Deus possa estar Curando essa dor Possa estar cuidando Dela Do filho Da sogra Da cunhada Capitã Vanessa Que Deus abençoe Que Deus abençoe Aquela família E também Para a família Do ex-presidente Da UAB Acaba de chegar Informação Do falecimento Do Saúl Quadros Que é ex-presidente Da UAB O ex-presidente Da UAB Saúl Quadros Morreu nesta Quarta-feira Dia 2 Hoje Nesta manhã Ele estava internado No hospital Aliança Vítima Da COVID Desde o mês de abril Que ele estava internado Na época Por meio de redes sociais O filho de Saúl Quadros Pediu doação de sangue A amigos e familiares E nesta quarta-feira O Saúl Quadros Veio a falecer Então é um momento Muito difícil Muito complicado Muitas pessoas Perdendo a vida Muitas pessoas Sofrendo Doentes Doenças psicológicas Que o Espírito Santo De Deus Traga o conforto Como diz aqui Nossa querida Capitã Rebeca E que realmente Ele possa estar confortando E que nós Possamos também Estar ajudando Essas pessoas Da forma que nós Possamos Pudermos Ajudar E vamos cantar Esta linda canção Que fala Sobre Cura Padre Antônio Maria Música 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 Vemos Jesus Passear Música Nas nossas vidas Música Quero voltar Música 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 Quero sentir Música Cura Música Cura Cura Senhor Onde Não posso ir Que Ele possa curar também Outras enfermidades Música 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 Quando a lembrança Me faz Adormecer Música Sabes que a espada Da dor Entra em meu ser Tu me carrega Tu me carregais Nos braços Carrega Senhor Teu povo nos seus braços Leva-me com Teu abraço Sinto 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 Minha alma Chorar Chorar Junto A Ti Música Música Cura 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 Onde Dói Tu bem sabes Onde dói Deus Cura Senhor Bem aqui Cura Senhor Onde Eu Não posso Ir Cura Cura Onde Dói Oh Cura Senhor Bem aqui Cura 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 Senhor Onde Não Posso Ir Bom dia Valquíria Bom dia João Tantas Lembranças Eu quero Esquecer É verdade Tem coisas que A gente quer esquecer Deixa um vazio Na alma Em meu viver Toma Senhor Meu espaço É todo seu Te entrego Todo Cansaço Quero acordar Com Tua Paz A me Aquecer Cura Senhor Cura Senhor Onde Dói Cante Comigo Cura Senhor Bem Aqui Cura Cura Onde Eu Não Posso Ir Cura Senhor Onde Dói Cura Senhor Cura 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 Onde Eu Não Posso Ir Amém Que o Senhor possa estar curando Nesse momento E Além de contarmos Com O poder Misericordioso Nosso Deus É importante a gente se cuidar Né Mantemos distanciamento Usarmos máscara Higienização Se puder ficar em casa Vamos nos cuidar É E o cuidado É o que está acontecendo também na Câmara Municipal de Salvador Com o aumento da taxa de ocupação dos eleitos de UTI em Salvador O presidente da Câmara Municipal de Salvador O vereador Geraldo Júnior Suspendeu o atendimento ao público externo Nas dependências da casa e também das sessões presenciais Em relação ao expediente O trabalho dos servidores segue de segunda a quarta das oito às doze De forma remota e das treze às dezesseis de forma presencial Com possibilidade de ser integralmente presencial A depender da necessidade da sessão Às quintas e sextas-feiras O expediente continua totalmente remoto Então está aí também Este cuidado da Câmara Municipal de Salvador Vamos mais uma vez aqui a nossa lição Que hoje trata É sobre É Nós reservarmos tempo para o próximo Né Para o que realmente importa Um abraço Fabrício Jana Jana Fabrício Vivendo aceleradamente Um policial me parou Quando dirigia A noventa quilômetros por hora Numa área Onde o limite era de cinquenta quilômetros por hora Como pude fazer isso? A resposta era simples Estava vivendo rápido demais Jesus falou sobre isso Na parábola do bom samaritano A ironia dessa parábola É que o desprezado samaritano Foi quem nos deu a lição de moral Rejeitado pela sociedade Demonstrou amor ao próximo Enquanto o sacerdote E o levita Conhecedores dos mandamentos de Deus Não fizeram Provavelmente havia diversos fatores envolvidos No olhar superficial Que lançaram ao ferido Como aconteceu comigo O sacerdote e o levita Estavam talvez Concentrados em preocupações distantes Em vez de enxergar As necessidades concretas E prementes do momento Enredados em outros assuntos Eles passaram Sem prestar socorro Alheios A situação angustiante do ferido Distrações Porém Não justificam O deixar de ajudar Situações idênticas Surgem No ambiente de trabalho No lar E em nossa comunidade Um colega pode estar Atravessando dificuldades Enquanto nós Pressionados por prazos Não lhe oferecemos Ao menos um ouvido solidário Ou um encorajamento Ainda ficamos fazendo guerra Muitas vezes, né? Nosso cônjuge Ou filho Pode precisar de atenção Enquanto nós Distraídos Os ignoramos Deus nos dá oportunidades Ao longo da vida Estamos tão entrincheirados Em atividades urgentes Exigindo nossa concentração Que falhamos em reconhecê-las Não perca As riquezas Que Deus pode ter Para a sua vida Ao longo desta semana Mesmo as ocorrências Que À primeira vista Pareçam Inconvenientes Na verdade Podem ser Bençãos Especiais Sejam meus seguidores No caso Jesus está falando aqui Não sou eu não Mas se quiser Clique aí em curtir Em seguir E aprendam comigo Com Deus Comigo não Que falham Porque sou bondoso E tenho o coração humilde E vocês encontrarão descanso Mateus 11 29 A major Flávia está dizendo aqui Peço Deus de promessas Por favor Vamos lá Vamos procurar aqui Deus de promessas Eu acho que eu cantei Deus de promessas Na live passada, né? Aqui, ó Logo depois de cura Senhor Foi na live retrasada Eu acho Vamos lá Vamos cantar Deus de promessa Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir Meu clamor Eu posso até chorar Podemos até chorar Mas alegria vem de manhã Mas alegria vem de manhã Deus teus ouvidos Deus te abençoe Deus te abençoe, Goni Deus te acompanhe Nessa ida ao trabalho Deus de aliança Deus de promessa Deus que não é homem para mentir Que ele esteja te acompanhando Te protegendo durante todo esse dia Grande Cavalcante Cunha Grande Goni Direto de Santo Amaro da Purificação Um abraço, Lucas Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas a palavra de Deus Vai sempre se cumprir Em nossas vidas Creia nisso Deus está contigo Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir teu clamor Estão sensíveis para ouvir teu clamor Eu posso até chorar Mais alegria Vem de manhã És Deus de tanto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessa Deus que não é homem para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessa Deus não é homem para mentir Nobrisco Natanael Bom dia Tudo pode passar Tudo pode até mudar Não vem mudando Mas a palavra de Deus Sempre vai se cumprir Vamos cantar a última A saideira Exatamente Vinte horas Não, vinte horas o que? Sete Sete não Sete é Sete e cinquenta, né? Vamos louvar o Senhor Com a última canção aqui Em louvor ao nosso Deus Tu que estás assentado Tu que estás assentado No trono Sempre reinando Soberano Soberano Anjos cantando Anjos cantando Anjos cantando Anjos cantando Deus Reunido Com o seu povo Ao alfa Ómega Cristo Filho Ó vem, ó vem, ó vem Senhor Jesus. Ansioso, espero a Tua volta, no grande dia em que Tu virás. Então subiremos, então subiremos, contigo estaremos, para sempre. Aleluia, ó alfa, Cristo, Filho, Mestre. Ó vem, ó vem, ó vem, ó vem Senhor Jesus. Para nada, Cristo, Filho, Mestre. Ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem Senhor Jesus. Ó vem, ó vem, ó vem, ó vem. Ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem. Em homenagem a vocês que entraram agora, eu vou cantar mais uma. Então fiquem aí, vamos cantar mais uma para vocês que entraram agora aqui. A saideira vai ser agora. Cantem comigo. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e nunca te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de tudo que você está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todo o sofrimento que você já passou. Lembra de tudo que você chegou. Nem era pra você estar aqui. Mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. Bom dia, querido Major Bandar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de todo onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui. Mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. L.S. Estética. Bom dia. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Não dorme nunca. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Saudade também, Jefferson. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Rafael. Rafael. Professor Rafael Costa. Grande abraço, meu irmão. Agora sim. Encerramos aqui nossa live. Um bom dia a todos. L.S. Estética. Nossa parceira. Brenda Cruz. Um grande abraço a todos. E até a próxima live. Devoncional. Tchau. Tchau. Tchau.